Isso que acontece quando eu tenho que dar meu máximo pra matar 4 inimigos sozinho no 4-V-4-A-P-SADO, apenas ele zerte. Deito o primeiro. Tá certo que eu pinei todos os tiros, mas deitei ele. E já aproveito pra finalizar, porque não pode deixar aqui um no chão. E após disso, pego posição pra ver onde que tá os outros caras. Nesse momento, sou eu contra 3 inimigos. Um tá no chão, mas eles vão salvar. Vejo esse cara perdido e tento dar um teco nele. Infelizmente errei esse tiro, mas meu amigo fala que tem dois na escada, então não preciso me preocupar com as costas. Olhei pra escada e olha só, o amigão vindo de bocão pra mim. Não perdi tempo. Deito ele e já olho ao redor pra ver se tá vindo mais cara a ruxar em mim. É sempre importante fazer isso após que você deita um cara. Vejo que ninguém veio, então aproveito e finalizo minha kill. E recebo a informação do meu amigo novamente, que tem outro na escada. Abri na direção do relógio pra ver se eu pegava a visão do cara. E olha só, peguei a visão do cara. O amigo só tava ali paradinho esperando eu. Deito ele e eu cometo o meu maior erro nessa partida. Eu fui pro relógio pra finalizar ele. Só que eu esqueci que eu ia ficar no aberto e sem gelo. Nesse momento eu peguei esse maldito aberto, que eu fui ver se o cara tava na escada ainda. E pra minha surpresa, ele não tava na escada. Eu com essa vida aqui, eu sabia que o cara ia ruxar. E eu não tinha muito o que fazer. Ou acertava o capa ou morria. E eu tinha certeza que o cara ia pegar o lado esquerdo do muro. Então eu corri pro lado direito. Meu pensamento foi errado. E mal sabia ele que eu tenho a ciência de deserto. Tu achou o que? Que eu ia matar ele? Não foi dessa vez. Morri que nem bosta. Tenho a ciência, mas não deu tempo. Nem sempre a gente ganha. Ele adaptou.